Olá, English Students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a gíria Peanuts. Let's get started! Peanuts significa pouco dinheiro, quase de graça. Repita as frases em inglês. Quando eu era criança, eu trabalhava quase de graça entregando jornais em uma bicicleta. Eu ganhava um dólar por dia. Quando eu era criança, eu trabalhava para Peanuts, entregando o papel de bicicleta. Eu ganhava mais de um dólar por dia. O apartamento dela é muito barato. Ela mora lá há anos e ainda paga muito pouco por ele. Sua apartamento é muito barato. Ela já está lá há anos e ainda paga Peanuts por ele. Eu não vou trabalhar por pouco dinheiro. Eu não vou trabalhar por Peanuts. Eles estão te fazendo trabalhar quase de graça. They got you working for Peanuts. O salário dele é quase nada comparado com o dela. His salary is Peanuts compared to hers. Unbelievable work! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Obrigado por assistir! Practice every day and until next time! Tchau. Tchau! Tchau! Obrigado.